Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos fazer um exercício que a gente precisa achar um montante, ou capital acumulado, ou um valor futuro, tá? Então vamos lá. Primeiro, como a gente sempre faz, vai lendo o enunciado e já vai anotando os valores aqui embaixo. Sabe-se que a quantia dele, 20 mil foi aplicada a juros simples. Se 20 mil foi aplicado, ela é capital inicial. O que é capital inicial? P ou PV, tá? Que é o valor presente. Então o nosso P é igual a 20 mil aplicada a juros simples de 2,5% ao mês, tá? Então a gente sabe que a nossa taxa de juros, o nosso Izinho, é 2,5% ao mês. Como a gente faz a fórmula, tem sempre que dividir por 100. Então vai ficar 0,025 ao mês, tá? Durante 10 meses. O 10 aqui é o nosso período, do nosso Nzinho. 10 meses, tá? Aqui a taxa está em mês e o N, que é o período, também está em mês. Então, ok. Pode continuar. Durante 10 meses, o capital acumulado no fim do período é? Bom, capital acumulado é o valor futuro, com F. Então ele está procurando o F, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar essas informações que a gente já tem, olhar as fórmulas disponíveis e ver aonde encaixa. Então vamos lá. Jπ. J igual P vezes I vezes N. Eu não tenho informação de juros no meu problema, ele não me deu o valor de juros. E também ele não tem aqui o F. E eu quero achar o F. Então essa fórmula não dá. Vamos para a próxima. F, beleza? Igual a P, que é o valor presente, mais os juros. A gente não tem juros, então não dá para achar. Vamos para a próxima. F, valor futuro, que é o que eu quero aqui, igual a P, que é o valor presente, também tenho, vezes 1 mais N, 10 meses tenho, vezes I, também tenho. Então essa é a fórmula que a gente vai estar usando. Então agora vamos escrever a fórmula aqui. F igual P. Aqui tem o sinalzinho de vezes oculto, tá gente? 1 mais N vezes I. Esse sinal ele é oculto, tá? Você pode deixar ou não. Depois eu vou mostrar aonde ele vai fazer a diferença. F igual. Agora vamos substituir os valores que a gente tem. 21, 1 mais. Quanto é o N? 10 meses. Vezes. Quanto que é o Izinho? 0,025, tá? Primeiro a gente sempre resolve a multiplicação dentro do parênteses. Sempre. Tá? Então como é que vai ficar? Abre a nossa calculadora. Função clear. Sempre pra limpar tudo. 10, enter. 0,025 vezes. Então esse valor aqui vai dar 0,25. Vamos já somar esse 1. 1 mais. 1,25. Vamos lá. F igual 20U. Vezes que fica aqui o ponto. 1,25. Você pode fazer direto na calculadora, tá? Se eu tô fazendo passo a passo pra vocês entenderem. Então abriu aqui nessa calculadora, já tá 1,25. A gente vai colocar 21U. 1, 2, 3. Vezes. Então o nosso F, ou seja, o nosso montante ao final desse período, é 25.000, como mostrou aqui na calculadora. Bom, espero que estejam gostando. Bora pro próximo.